Bom dia, bom dia minha galerinha Hoje eu resolvi dar uma lavada na minha companheira de serviço, meu povo Tá muito sujinha ela aqui, ó Dá um talento nela aqui, meu povo Entendeu? Que aqui é a minha companheira de serviço, minha FZ2018, meu povo É o seguinte Vou mostrar ela aqui pra vocês aqui Como estática ela tá, ó Eu moro na região, moro em Mauá, São Paulo Aqui chove bastante, faz muito sol, muita poeira E hoje eu vou dar um talento nela E aconteceu um acidente, ó Meu cachorro já tá entrapalhando meu vídeo Já levei uma quedinha com ela, quebrou o retrovisor e quebrou o manete É isso aí, o painel Esse painel aqui suja bastante, meu povo E é isso aí, daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês, hein É isso aí, meu povo Não sei que vocês lavam a moto de vocês primeiro assim Igual eu lavo Primeiro eu lavo as partes de cima que tem menos poeira Pra depois eu passar pra parte do motor, minha galera Eu só lavo aqui com o dertagente, hein É isso aí, hein Agora eu vou enxaguar ela e vou pra parte do motor E essa parte aqui de baixo é que tem muita sujeira E depois as rodas, finalizar nas rodas E meu cachorro tá aqui, ó Os dois, ó Olha meu povo Olha o resultado aí, ó O resultado da minha feizoca Olha isso, meu povo Tamo junto, hein Quem gostou aí, comenta e compartilha, meu povo Obrigada, hein Obrigada, 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 obrigada